Seja bem-vindo à Forja! Uma produção RPG Next Os Deuses do RPG, um podcast do RPG Next, trazendo as religiões pra você. O podcast mais abençoado ou amaldiçoado da sua podosfera. Eu sou o Thiago Santos e estou aqui com ele, Vinícius Vaz. A deusa desse programa é a deusa Chantea, a deusa da agricultura. Eu quero saber se vai tocar aquela música... Não, pra isso tem que pagar direitos. Então Chantea é a deusa da agricultura. E ela tem um símbolo sagrado, que são sacos de grãos ou uma rosa desabrochando sobre os grãos. Olha que bonitinho! Dentro do portfólio dela tem a agricultura, plantas cultivadas por humanos, ou seja, elfo não vale, goblin não vale, tem que ser humano. Ah não, também não. Fazendeiros, jardineiros e verão. Aí não deve ser só humanos, deve ser todos os humanoides. Os domínios dela são o domínio dos animais, terra, bem, plantas, proteção e renovação. E ela tem como uma arma favorita o choque dos grãos, ou seja, uma foice. Ah, se tivesse um martelo eu ia ficar feliz demais, companheiro. Outros nomes e títulos que ela tem, que ela é conhecida pelos reinos, é Janav, em Monshai, em Hashanmen, é Bala, Paluruk, ao redor da Grande Geleira. Para os Hauflings, ela é conhecida como Yondala, aquela que tudo forma, a deusa dos grãos e a Grande Mãe. E ela tem um alinhamento neutro e bom. Ela nasceu quando Toril foi criada pelas batalhas primitivas entre Char, a deusa das trevas, e Selune, a deusa da lua. Selune a favoreceu e a nutriu com sua luz, com a ajuda de Mistra, a deusa da magia original, que não é a mesma Mistra, a deusa da magia atual. Ela tem fortes laços com a Shialia, ela é a deusa menor da natureza, e a deusa das florestas, a Mielik. Além de um relacionamento muito próximo, de amizade mesmo, com o Sylvanus, que é o deus da natureza selvagem. Ela também parece possuir uma filiação romântica com Lathander, que é o deus do amanhecer e da renovação. Ela também tem seus inimigos, e dentre os inimigos mais desprezados, ela tem Talona, a dama da peste, pois a sua disposição para causar sofrimento, doenças e decadências no mundo natural. Outros inimigos de Shanteia incluem Talos, veja só, o deus da tempestade, Malar, o deus da caça, e Bene, deus da tirania, ambição e controle. Os clérigos de Shanteia dividem o seu tempo entre a adoração clerical e o trabalho no campo, atuando também como jardineiros e agricultores. São pessoas trabalhadoras que geralmente apreciam a beleza natural e o sentimento de meditação. Geralmente, a cada nascer do sol, os seguidores de Shanteia fazem uma silenciosa oração, fazendo pedidos à deusa, como um rito que se repete todos os dias. No mais, os clérigos de Shanteia preferem a humildade rural e trabalham com o povo, nunca se considerando superiores e sempre agindo como agricultores simples ou jardineiros cuidadosos. E, Vinícius, como é que funcionam os clérigos de Shanteia? O clérigo de Shanteia não é centralizado e promove a individualidade, mas pode ser dividido em dois tipos. Os pastorais, responsáveis por aconselhar e ministrar trabalhadores e agricultores por todo o mundo, e os verdadeiros moldadores, True Shapers, um conclave rústico e indomável responsável por preservar os desertos. Como que é a doutrina de Shanteia, Vinícius? Crescer e ceifar é parte do ciclo eterno e parte natural da vida. Não deixe passar um dia sem que ajude uma vida a florescer. Plante sempre que for possível. Proteja as árvores e as plantas. E salve as sementes que serão destruídas se não forem plantadas. Veja a fertilidade na terra, mas deixe o útero humano tê-la também. Plante uma semente ou uma pequena muda, pelo menos a cada dez dias. Alguns dos seus sacerdotes alegaram que seu brilho divino deu vida ao mundo natural. E alguns afirmam que ela era a criadora e a fonte de todas as raças mortais. Em certo sentido, a Shanteia era a manifestação da própria terra, o avatar dos mundos gêmeos Abir e Toril. O reino divino de Shanteia se chama Jardim da Grande Mãe. E ela é vista como um aspecto crítico da vida em Fauron. Sendo que os proprietários de terras particulares e agricultores visitam os clérigos e templos de Shanteia em busca de sugestões divinas para ajudar na colheita. Se algo de ruim acontecer com suas plantações, fazendeiros geralmente recorrem a Shanteia pedindo pelo seu auxílio, por conta do seu grande amor pela natureza. A igreja de Shanteia acolhe todos, independente de seu gênero ou raça, mas geralmente atras mais mulheres por falar muito da feminilidade e da figura da mãe. Os seguidores de Shanteia preferem usar roupas simples, os druidas preferem mantos marrons e os clérigos preferem usar capas marrons, roupas comuns e uma túnica humilde por baixo, mesmo os mais altos clérigos. Eles são muito humildes em relação a bens materiais. Os templos de Shanteia costumam ter muitas bibliotecas relacionadas à agricultura e culinária. Ela é uma entidade muito antiga, e alguns a consideram como a progenitora das raças naturais do mundo. A igreja de Shanteia aconselha campanhas de replantio, irrigação prudente e rotação de culturas para garantir que a terra seja mantida fértil. Porém, os seguidores de Sylvanos encaram essas práticas como uma abominação para o mundo natural, e que a agricultura não é uma conservação, mas a manipulação, argumentando ainda que sua seita estimula a exploração e superpopulação. Os passorais geralmente desconsideram essas críticas, mas há esse conflito entre esses dois clérigos, mesmo os deuses, se dando bem e sendo próximos. No Tarrasque na Bota, toda a cidade de Campos Dourados, que aparece na segunda temporada de Storm King Thunder, funciona como um gigantesco templo para essa deusa, sendo cada um dos seus cidadãos um acólito. Personagens já citados na série que se encontram entre esses acólitos são a Ziliang, a Sevembra Folha Caída e Pai Darovic, além da grande quantidade de druidas que foram citados caminhando pela cidade. Então, nesse episódio, nós falamos sobre o Sean Thea, que é a deusa que estava na cidade de Campos Dourados na aventura do Tarrasque na Bota, do Storm King Thunder. Mas o que é isso, Tiago? Para quem chegou aqui de paraquedas e não sabe o que é? Se você ainda não sabe o que é o Tarrasque na Bota, você está uma coisa, cara. Ou guria, você está errado. Você está errado porque o Tarrasque na Bota é o momento em que você pega na nossa mão, coloca os fones de ouvido e embarca numa aventura incrível com a gente. Venha viver a história dos nossos aventureiros que viajam o mundo em busca de muitas coisas, cada um que é uma coisa diferente. Isso às vezes dá alguns problemas nas aventuras, mas é o nosso podcast de RPG que é sonorizado e ambientado. Gente, é incrível. Dá uma chance e vai lá escutar que eu tenho certeza que você vai se apaixonar por esses personagens. É isso aí. Então, nós vamos terminar hoje esse episódio. E se você está gostando dessa série, você pode nos apadrinhar em picpay.me.rpgnext ou em www.padrim.com.br.rpgnext. Mas, Thiago, por que eles vão querer nos apadrinhar, fazer isso? O que é isso? Vinícius é um sistema de financiamento coletivo baseado em recompensas individuais. Você tem várias recompensas por doar um valor para a gente. Um deles, inclusive, é poder jogar com a gente, certo? Lá no The Gamers, a recompensa The Gamers, você pode jogar com o Pedro que mestra, você pode jogar com o Vinícius que mestra. As vagas são limitadas, é bom lembrar, mas tem essa possibilidade de você poder jogar com os mestres do RPGnext. E depois, essa história ainda vira um conto narrado. Gente, é incrível a experiência. E além disso, você também pode ajudar no Guerreiros do Bem. O que é ser um guerreiro ou uma guerreira do bem, Vinícius? Quando você doa para o RPGnext, o dinheiro que nós recebemos é utilizado, em parte, para manutenção do projeto, manter os servidores, comprar equipamentos e coisas necessárias. E o dinheiro que sobra, ele é doado para instituições de caridade, levando material de limpeza ou qualquer coisa que essas instituições precisem. E até o momento dessa gravação, mais de 15 mil reais já foram doados. Se você ainda não nos apadrinhou, pode nos apadrinhar e fazer parte dessa grande iniciativa dos Guerreiros do Bem. Ficou faltando alguma coisa sobre Chantea que você achou que a gente esqueceu? Coloca aqui embaixo nos comentários. E mais, qual deus você gostaria de ver aqui nessa série? Conta pra gente. E por hoje é só. Esse programa que acabou, mas fique ligado. É isso aí, galera. Um grande abraço e a gente se vê em breve. Até a próxima. Tchau. Energia Ilimitada, edições de podcast.